Olá meus queridos, minhas queridas, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Manuel, mais uma vez eu quero agradecer cada um dos inscritos no canal da Igreja Plenitude da Aliança com Deus e eu quero nesta manhã de terça-feira, dia 23, trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração, aqui está escrito na palavra de Deus em Salmos 40, versículo 1, diz assim, esperei com paciência no Senhor e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor, olha só, ele inclinou, o salmista aqui está dizendo, ele inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor, quando você ora, você tem certeza que Deus te ouviu, é uma coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque a vitória é certa, porque o milagre, ele chega, então quando a gente clama a Deus com sinceridade, sabe, Deus ele estende as mãos dele e toca sobre a vida da muita gente, vai tirando os empestilhos, os impedimentos e essa palavra aqui nesta manhã está dizendo que ele ouviu o meu clamor, ou seja, Deus ouve também o teu clamor, porque Deus é poderoso, porque o nosso Deus é soberano, olha o capítulo 2, tirou-me de um lago horrível, um charro de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus pés e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor, aleluia, bem-aventurado o homem que pôs no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira, aleluia, então olha só, Deus é maravilhoso, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, a nossa confiança, meus queridos, está em Deus, no Deus que criou os céus e a terra, no Deus todo poderoso, no Deus que nunca falhou, no Deus que nunca vai falhar, a nossa confiança tem que estar nele, ele é o todo poderoso, ele é o Deus que nós servimos, sabe? Deus é fiel, Deus é maravilhoso, então a nossa confiança tem que estar no Senhor, sabe? E não nos ímpios, não no homem, porque a nossa confiança, quando está no todo poderoso, sabe? A gente não tem medo de nada, a gente vai firme, porque a gente confia nesse Deus poderoso, a gente confia no Deus santo, no Deus fiel.